Em One Piece existem diversas Akuma no Mi que, inicialmente, podemos pensar que são poderes iguais, mas ao perceber seus usos, vemos que, na verdade, elas só são parecidas ou até uma versão melhorada. Nesse vídeo veremos quais são esses poderes e responder se o Katakuri conseguiria copiar o Gear Force do Luffy. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas, voltei agora com mais um vídeo sobre Akuma no Mi, e dessa vez falando sobre poderes que parecem iguais, mas não são. Só que aqui no canal a gente já tem uma playlist completa só falando sobre Akuma no Mi e diversos tipos, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo aqui até o final, que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Barabara no Mi e Beri Beri no Mi. Essas duas Akuma no Mi parecem iguais, mas funcionam de maneiras distintas. Enquanto a Barabara no Mi transforma o seu usuário num homem picadinho, que pode ser fatiado em inúmeros pedaços, e é o predador natural de todos os espadachins, a Beri Beri no Mi transforma o seu usuário em um homem esferas, que pode ser dividido em inúmeras delas, e que pode ser considerado predador natural de ataques físicos. A diferença entre elas fica clara e evidente com a Barabara no Mi sendo superior, no momento em que o bug pode ser fatiado indefinidamente por um espadachim, que ele simplesmente vai controlar todas essas partes e se reconstruir. Tudo isso sem tomar dano, e ainda tem um raio máximo de alcance no espaço que pode controlar todos eles, com seus pés como base para que ele possa até voar. Sem contar a prerrogativa que ainda pode ou não ser confirmada de que a Barabara no Mi pode ser imune a haki do armamento. Não que o bug não vá tomar dano depois que for cortado, ou quando receber um corte imbuído com haki do armamento, ele vai. Mas após o ataque passar, seu poder vai continuar ativo, e ele nunca vai morrer. Lembrando que essa é só uma suposição, mas se realmente acontecer, o bug vai se tornar bem apelão. Mas sua fraqueza são ataques físicos de qualquer tipo. Chutes ou pontapés vão ser efetivos contra ele, e no final ele vai acabar sendo derrotado. Já a Barabara no Mi só pode se dividir uma quantidade limitada de vezes, mas torna o usuário imune a ataques físicos. Ele também pode controlar todas as suas partes até um determinado raio de alcance, e atacar seus inimigos com essas diversas esferas. Mas essa fruta acaba se tornando inútil no momento em que cada uma das suas esferas são atacadas individualmente. Se isso acontecer, o usuário vai tomar todo o dano, e vai acabar sendo facilmente derrotado. Então, por mais que essas frutas se pareçam, elas funcionam de formas diferentes. E a Barabara no Mi é superior. Kirokiro no Mi e Tonton no Mi. Só pelo nome, dá pra identificar que essas Akuma no Mi são parecidas, mas uma é a evolução da outra. As duas trabalham com o aumento e a diminuição de peso do usuário. Elas trabalham esse aumento em quilos e a outra em toneladas. A Kirokiro no Mi permite ao seu usuário controlar o seu peso sem mudar a forma do seu usuário de 1 a 10 mil quilos. Com o peso de 1 quilo, ela consegue saltar altas distâncias até se posicionar em cima do adversário pra aumentar o seu peso de forma brusca e esmagar ele com a queda. Ela pode aumentar o seu peso de forma gradativa ou ir diretamente pro peso máximo. Sua principal e maior forma de ataque é esmagar seus inimigos com esse peso absurdo. Já a Tonton no Mi permite ao usuário controlar seu peso sem mudar sua forma, mas ela se torna superior ao trabalhar com esse peso em toneladas, que superam em muito as da Kirokiro no Mi. Só pra gente ter uma ideia, seu valor mínimo é 10 toneladas ou 10 mil quilos, o valor máximo da Kirokiro no Mi. Já seu valor máximo é 10 mil toneladas. Vê só o quão absurdo de pesado o usuário não pode ficar. A maior força dessa fruta fica evidente quando o usuário fica acima dos seus inimigos e cai com todo esse peso em toneladas, esmagando todos abaixo dele. Supa Supa no Mi e Buki Buki no Mi. Aqui temos mais duas Akuma no Mi bem parecidas, mas que acabam sendo uma superior à outra. A primeira é a Supa Supa no Mi, fruta do aço do Mr. One. Uma fruta que transforma todo o seu corpo em aço e permite que ele possa transformar várias partes do seu corpo em lâminas, que ele pode usar pra fatiar seus inimigos. Além disso, como seu corpo tem a resistência do aço, ele acaba não tomando dano pra qualquer tipo de ataque com lâminas, desde que não estejam imbuídas com o haki do armamento. Mas podemos considerar que ele pode sim tomar danos referentes a golpes normais, como socos ou pontapés, desde que sejam fortes o suficiente pra amassar o seu aço. São nesses momentos que ele será afetado e tomará todo o dano. Mas de resto ele se torna alguém imune a qualquer tipo de lâmina ou corte, desde que esses ataques não contenham o haki do armamento. Já a Buki Buki no Mi, fruta da arma, permite ao seu usuário transformar todo ou parte do seu corpo em diversos tipos de armas, dependendo do que o usuário quiser, desde armas brancas a armas de fogo. Um detalhe bastante importante que faz essa Akuma no Mi ser superior à fruta do aço é que todo o dano recebido por essas armas, mesmo que as destruam, não é refletido no corpo real do usuário. Ele pode até se transformar em uma bomba e se explodir em diversos pedaços que não vai tomar dano nenhum. Os pedaços só vão se juntar novamente e remontar o corpo do usuário. A gente até pode imaginar que a dureza do aço do Mr. One seja maior que a das armas criadas pela Baby Five. Mas como ela não toma dano, ela não precisa de toda essa dureza. Mesmo assim, sua Akuma no Mi continua sendo superior, Rie Rie no Mi e Yuki Yuki no Mi. Mais duas Akuma no Mi que trabalham basicamente com o mesmo princípio, mas funcionam de formas diferentes. A Yuki Yuki no Mi é uma fruta do tipo Logia da Neve, que além de dar ao seu usuário a capacidade de criar, controlar e se transformar nesse elemento, o usuário pode usar a baixa temperatura da sua nevasca para comprimir essa neve em diversas armas de gelo, e assim atacar seus inimigos com objetos cortantes e perfurantes. Não só isso, mas o usuário também ganha a capacidade de congelar seus adversários usando seu poder. Só que esse congelamento é de forma mais lenta e demorada, onde o usuário vai retirando o calor do corpo do inimigo até que ele possa morrer congelado pela neve, o que abre brechas para o inimigo fugir ou ser resgatado por outras pessoas antes de ser congelado. A superior a ela é a Rie Rie no Mi, fruta do congelamento do Aokiji. Mais uma vez, a fruta do congelamento e não a fruta do gelo. Com essa fruta, o Aokiji controla o fenômeno de congelamento para criar, controlar e se transformar em gelo da maneira como ele quiser. Diferente da fruta da neve, o congelamento dessa fruta é tão absurdo que pode congelar uma extensa faixa de mar em um arquipélago inteiro. Um gelo com uma profundidade tão absurda que pode até perseguir um submarino, e pode durar até uma semana. Além disso, seu congelamento é instantâneo. Tocou, já era. Está completamente congelado. O que traz outra face perigosa dessa Akuma no Mi. Se uma pessoa for completamente congelada, corre o risco dela ser parcial ou totalmente quebrada com alto risco de morte. E se ela não for descongelada a tempo, vai realmente morrer. Além de que o usuário pode criar qualquer tipo de arma de gelo, e ainda pode congelar qualquer coisa para usar como arma contra os seus inimigos. Só para a gente ter uma ideia, uma noção, do quão superior a fruta do congelamento é, frente à fruta da neve. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, tem outros vídeos sobre Akuma no Mi com temas interessantes que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Bombo Bombo no Mi e Pomo Pomo no Mi. Essas Akuma no Mi não têm uma relação direta com trabalhar com o mesmo elemento, mas são parecidas no fato de que elas trabalham com o mesmo princípio, a explosão. A Bombo Bombo no Mi é uma paramécia que transforma todo o corpo do seu usuário em uma bomba, desde os fios de cabelo até a respiração. Tudo isso pode e vai ser usado para explodir os seus adversários. Essa fruta é boa porque todas as explosões resultantes do seu poder não afetam o usuário. Ele pode se explodir completamente que só os seus inimigos vão tomar dano, mas também dá imunidade e resistência a uma grande variedade de bombas. O usuário pode usar o muco do seu nariz como munição para tiros à distância, ou até usar sua respiração combustível como munição para uma arma. Então pode explodir seus inimigos de maneira indefinida até que se canse ou que seu inimigo seja derrotado, tornando essa Akuma no Mi bem forte. Mas outra que também trabalha com explosões é a Pamu Pamu no Mi para a messia do estouro. Ela permite ao seu usuário inflar e estourar tudo o que ele tocar e que for inorgânico, mas também pode estourar parcial ou totalmente o corpo do usuário, que ele também não vai tomar dano nenhum. Até aqui essa fruta é quase igual à do Mr. Five, mas o que diferencia as duas é que a Pamu Pamu no Mi trabalha com o resultado da destruição de objetos pelo estouro. Já a Pamu Pamu no Mi é uma bomba em si. Aqui tudo o que o usuário tocar vai inflar até explodir. A explosão não é instantânea e pode ser impedida caso o usuário fique desacordado ou que ele demore muito para acionar a explosão, porque essa coisa inflada vai esvaziando e não vai mais explodir. Ishi Ishi no Mi e Shima Shima no Mi. A Ishi Ishi no Mi é uma paramécia que dá ao seu usuário a capacidade de assimilar pedras à vontade e sem limites. Seu poder vai variar e se tornar proporcional à quantidade de pedras que ele pode assimilar e usar para diversos fins. A partir do momento que ele assimila uma quantidade de pedras, ele pode controlar e moldar elas da forma que quiser. Dentro de uma ilha como Dresrussa, que tem a maior parte do seu território formado por elas, ele pode não só mudar toda a geografia da ilha, como pode moldar uma forma gigantesca do seu corpo em forma de pedras. Outra característica desse poder é que como o usuário não transformou seu corpo em pedras, como seria uma logia, mas sim só se assimilou a elas, ele não vai tomar o dano de alguma criação feita por ele se for atingida ou destruída com o haki do armamento, por exemplo. Isso não vai afetar o seu corpo. Por isso, na sua batalha contra o Zoro, ele teve diversas partes do seu corpo fatiadas, mas não tomou dano. Ele só tomaria se o Zoro conseguisse saber o local exato do seu corpo dentro daquelas pedras e atacasse ele diretamente. Agora, Shima Shima no Mi Fruta da Ilha vai além dos poderes da Fruta da Pedra, mas também traz consequências. Essa fruta permite ao seu usuário se fundir com a ilha e usar todas as características dela a seu favor. Diferente da Fruta da Pedra, o usuário torna toda a ilha em seu próprio corpo. E mesmo que não tenha a limitação da Fruta da Pedra em se mesclar só com pedras, já que ele pode usar todas as características da ilha a seu favor, tem a fraqueza de todo e qualquer dano feito à ilha ser refletido diretamente no corpo do usuário. E se a ilha for partida ao meio, então é morte quase ser. Mas ele também pode moldar a ilha em membros do seu corpo gigantes para atacar seus inimigos, ou até criar barreiras naturais para impedir que eles possam escapar. Quem sabe não pode até controlar o clima da ilha, já que faz parte do princípio do seu poder. Em questão de quem é superior, essa fruta fica na frente pelo fato do usuário poder se fundir com qualquer tipo de solo ou ilha e usar todas as características dela a seu favor. Gomu Gomu no Mi e Moti Moti no Mi. Agora que foi revelado que a Akuma no Mi do Luffy é uma zona mítica e não mais uma paramécia da borracha, é que ficou mais difícil de dizer que ela se parece com outra Akuma no Mi, principalmente com a Moti Moti no Mi. Mas levando em conta a sua parte em que o Luffy é só um moleque aleatório se esticando pelos mares, a Gomu Gomu no Mi se parece muito com a Moti Moti no Mi. E se a gente levasse em consideração só a elasticidade, ela é até inferior à Moti Moti no Mi do Katakuri. Enquanto para a Messi, a Gomu Gomu no Mi é uma Akuma no Mi que dá as propriedades elásticas ao corpo do usuário. Sua principal forma de ataque é basicamente se esticar e aproveitar toda essa elasticidade para acertar seus inimigos com golpes extremamente fortes. E se esticar veloz chega até o ponto de parecer que o Luffy cria diversos membros extras no seu corpo para atacar, mas é só o efeito de seus golpes serem super rápidos. Um ponto interessante em relação a isso é que mesmo de borracha, o corpo do Luffy ainda mantém as características normais do corpo humano. Então seus ossos ainda vão manter suas características e podemos ver isso no guia 3rd do Luffy, onde ele infla os ossos até um punho do tamanho de um gigante, mas mantém sua força. Em contrapartida nós temos a Moti Moti no Mi, que é uma paramécia do tipo especial do Moti. Uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar no elemento como as Logias, mas não é um, porque não é um elemento natural. A gente pode considerar essa Akuma no Mi até superior a Gomu Gomu no Mi enquanto paramécia, porque o Moti do Katakuri tem todas as características elásticas da borracha e ainda vai além. O Katakuri pode replicar a maioria dos ataques do Luffy de forma maior e mais efetiva, pode criar um punho maior que o guia 3rd, pode criar mãos e pés extras para atacar o seu inimigo, e não só dá a impressão que criou essas mãos ou membros. Todos esses ataques têm uma certa elasticidade ou viscosidade, que até supera a elasticidade da Gomu Gomu no Mi, onde o usuário pode controlar melhor a força elástica das suas técnicas e até pode prender seus inimigos em um amontoado de Moti, impedindo que eles possam escapar. Sem contar a intangibilidade que o usuário ganha só por ser uma paramécia especial. Mesmo que essa seja uma Akuma no Mi superior a Gomu Gomu no Mi, o Katakuri não pode copiar diversas técnicas ou transformações que o Luffy tem, não de forma usual. Ele até pode se transformar externamente, mas não teria um boost de poder como o Luffy tem ao se transformar. O Gear 2nd é uma técnica onde o Luffy faz o seu sangue percorrer o seu corpo a uma velocidade absurda, ganhando um aumento de poder como se fosse um doping. O Katakuri não conseguiria fazer algo do tipo com seus vasos sanguíneos. Outro é o Gear Force do Luffy. O Katakuri até poderia mudar o seu corpo para se transformar no Baldum, ou para ter a forma do Balduman do Luffy, mas ele só se transformaria externamente, mas não ganharia como característica uma borracha rígida e elástica ao mesmo tempo. Também não ficaria saltitante como o Luffy fica. Consequentemente, também não teria o boost de poder que o Luffy ganha nessa transformação. Então não teria por que ele tentar imitar outras formas do Luffy como fez com o Gear 3rd, porque ele não ganharia aquele boost de poder. Com o Gear 3rd, ele ganha, e faz até melhor e maior. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo outras Akuma no Mi que se parecem, parecem iguais, mas não são. Que aí eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre Akuma no Mi que eu acredito que vocês vão gostar. Mas antes de assistir, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!